E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Desejo que Yaho, o nosso Criador, venha abençoar a vida de cada um de vocês. E a partir de hoje, nesse vídeo aqui, começarei uma série no meu canal falando das leis espirituais que regem a realidade à nossa volta. Ao todo, eu creio que será entre 10 e 12 leis específicas que eu falarei mais sobre e são as que, pelo menos eu, cheguei no conhecimento. Pode ser que existam mais leis que regem a realidade à nossa volta? Com certeza pode. Não descarto isso. Creio, inclusive, que algumas delas o Pai não quer que a humanidade saiba ou talvez a humanidade ainda não esteja preparada o suficiente para saber, a não ser por algumas pessoas em específico. Porém, existem sim essas leis principais que, se compreendermos das quais rege a realidade à nossa volta, tudo ficará muito mais claro. Todas as nossas ações nós pensaremos muito mais antes de fazer, entendendo que esses princípios regem a nossa realidade e que devemos modelá-los, devemos segui-los, o mesmo percurso que o Pai ordenou para todo o seu povo, para todo o funcionamento do cosmos. E é devido à violação dessas leis, é devido a não seguir essas leis que há toda essa desarmonia, que há todo esse caos que nós vemos na realidade à nossa volta, nessa dimensão caída. Então, quanto mais entendemos e seguimos essas leis, melhor será para nós. E hoje, nesse vídeo aqui, eu falaria acerca da lei da unidade divina, que significa, basicamente, que todos nós estamos conectados. Todos nós temos algum tipo de conexão. Isso só demonstra e prova de forma irrefutável aquilo que é tão falado nas escrituras o tempo todo. E como essa ideia que o sistema passa para a gente, que nós somos condicionados a aprender desde a nossa infância, ah, você deve se preocupar apenas com o próprio nariz, você deve se preocupar apenas com a sua própria vida, não se importe com a vida dos outros, Então, sim, todos nós estamos diretamente conectados. Toda a criação do pai está interligada, sabe por quê? Porque toda a criação do pai possui o fôlego de vida que vem diretamente do pai. Ou seja, todos possuem a mesma centelha de vida do pai. E se possui a mesma centelha de vida do pai, significa que todos nós temos algum tipo de conexão para com o nosso Criador, ao ponto de estarmos vivos. Não há como algo ou alguém ter vida longe da fonte da vida que é o Criador. Portanto, todos nós só podemos estar vivos porque nós temos essa centelha de vida. E o fato de todos nós termos essa centelha de vida, é porque todos nós estamos diretamente conectados. Todos nós temos esse acesso ao Criador. Essa essência do pai está em nós. É como se fosse um grande corpo. E sim, todos nós fazemos parte do grande corpo do Criador. Já falei sobre isso aqui no meu canal, em vídeos, em lives, dos padrões fractais, que só apontam para os padrões que o pai estabeleceu em toda a sua criação. E quando nas Escrituras é falado, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Criador está falando literalmente que faria o homem a sua imagem e o seu corpo na semelhança do corpo dele. Continuando aqui que eu havia saído, portanto, o nosso corpo reflete o corpo do Criador. E não é essa ideia que é muito comum no sistema religioso, na teologia convencional, que quando falam, ah, quando as Escrituras se referem ao corpo do Criador, é apenas um antropomorfismo, é apenas uma linguagem simbólica, já que a gente tem uma concepção de corpo exatamente dessa maneira, e por isso nas Escrituras, quando é utilizada essa linguagem, é apenas uma maneira simbólica de se referir ao Criador. Não se trata disso. Essa ideia de simbólico, de poesia, de metáfora, ela é enganosa, porque por mais que nas Escrituras há sim metáforas, há sim simbologias, tudo aponta para uma literalidade, não podemos negar o literal. Portanto, quando fala nas Escrituras que nós receberíamos a imagem e semelhança do Criador, está falando que nós temos o privilégio de ter o mesmo corpo do Criador, na mesma configuração, e esse corpo refletindo como é o corpo do Pai. Então, todos nós estamos interligados e conectados e inseridos nesse grande corpo do Pai. A grande diferença é o modo como nós vamos agir, e é isso que vai determinar se realmente permaneceremos até o fim e eternamente nesse corpo do Pai, ou se, na verdade, seremos lançados fora do corpo do Pai. Existe até um padrão muito interessante, que depois eu quero trazer com mais detalhes em lives, até relacionando o poder do jejum, a importância da alimentação, da guerra espiritual que se estende até de dentro do nosso corpo, onde glóbulos brancos batalham contra parasitas. Existe um padrão, existe um mistério muito incrível, muito profundo por trás disso. Em outra oportunidade estarei falando com mais detalhes. Mas então o que eu quero trazer aqui, basicamente, é isso. Todos nós estamos inseridos no grande corpo do Criador. Todos nós é como se fôssemos células do corpo do Criador. Entende por que é tão importante e tão enfatizado nas Escrituras? Que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Que nós devemos perdoar? Que nós devemos exercer a misericórdia? Pois quanto mais nós fazemos o bem ao nosso próximo, mais esse bem se volta para nós. Quanto mais a gente profere bênçãos para o campo espiritual, para as pessoas à nossa volta, mais bênçãos são trazidas na nossa vida. Inclusive, essa lei está ligada também com a lei da semeadura, que em outro momento estarei abordando aqui no meu canal também. É uma das leis mais importantes que devemos nos atentar. Então é fato que todos nós temos algum tipo de ligação. É claro que algumas pessoas mais, outras menos. E pode ter inúmeros mistérios em cima disso, como o fato de quem nós fomos no ato anterior. Eu creio que tudo está diretamente conectado. Porém, quando você faz o mal ao próximo, mesmo que você não tenha um contato com essa pessoa, esse mal em algum momento retornará para você. Não existe essa de você prejudicar alguém e você sair ileso da situação. Com as leis do pai, com os princípios do pai, não funciona dessa maneira. Tudo aquilo que você faz para o seu próximo retornará para você, porque o seu próximo está conectado com você de alguma forma. É por esses fatores também que a união, o congregar, e congregar significa união com outros irmãos na fé, independentemente de lugar, ela é tão importante, ela nos fortalece. Porque como todos nós estamos conectados, quanto mais a gente se une ao nosso próximo, que tem algum tipo de ligação conosco, mais a gente se fortalece. E só para deixar claro uma coisa, que eu entendo que algumas pessoas podem questionar, ah, mas as Escrituras falam que nem todos farão parte do corpo do Messias. Então, como que fica isso? Como que ficam os ímpios nessa história? E a explicação é muito simples. Os ímpios, mesmo sendo ímpios, mesmo fazendo obras perversas, até hoje eles ainda possuem a centelha de vida do pai. Só que um dia isso acabará. Aqueles que realmente permanecerão eternamente no corpo do pai, só serão aqueles que forem remidos e lavados pelo sangue do cordeiro. Só serão aqueles que forem inseridos no corpo do Messias, que também está dentro do corpo do Criador. Então, todos aqueles que fizerem a vontade da carne e não se arrependerem de seus pecados, esses serão lançados para fora do corpo. E só restarão aqueles que realmente forem fiéis, aqueles que realmente forem trabalhadores da luz, que se santificarem, que renunciarem, que obedecerem à vontade do pai e que se submeterem àquilo que realmente lhe agrada. É só esses que permanecerão eternamente. Não haverá permanência daqueles que vivem no pecado, porque o mal precisa ser extirpado para que o corpo não seja todo contaminado. Assim, como uma pessoa fica doente, ela precisa eliminar o que causou a doença do seu corpo, não é mesmo? E assim também é com o grande corpo do Criador. Ele precisa eliminar o mal, ele precisa eliminar o pecado, ele precisa eliminar todos os parasitas, todos os agentes das trevas, para que o corpo não seja contaminado. Existe outro paralelo muito profundo e muito magnífico de como que o nosso pai é perfeito entre a configuração do corpo, com os cérebros apontando para o trono, para o reino dos céus, onde o Messias é a cabeça do corpo, onde os doze apóstolos estão conectados aos doze nervos cranianos do cérebro. Temos também a ligação com o coração sendo o jardim do Éden e o intestino sendo o local em que as toxinas são eliminadas do corpo, ou seja, o intestino é na verdade uma referência ao lago de fogo, onde o lago de fogo extirpará e eliminará todos aqueles que fazem o mal. Então assim, nada que o Criador estabeleceu é por acaso. Como eu disse, nas Escrituras é falado que nós somos a imagem e semelhança dEle. Por quê? Porque nós temos o privilégio de ser a imagem e semelhança dEle. O privilégio de ter o corpo na mesma configuração do que o corpo dEle. E todos esses padrões não são por acaso. Tu entende a importância de sempre termos esses princípios como esse, da unidade divina? Então sempre se lembre que quando você for fazer algo ao seu próximo, isso irá te afetar de alguma forma. Então busque ser luz, busque fazer a diferença. Quanto mais bem você faz ao seu próximo, quanto mais você reflete o Evangelho ao seu próximo, proclama o Evangelho, mais bênçãos, mais a presença do Pai se manifestará na sua vida. E por outro lado, quanto mais alguém faz mal à outra pessoa, mais juízo ela acumulará para si. É isso que Satanás, os demônios, os agentes das trevas não entenderam. Não importa se tiveram muito conhecimento, eles não entenderam que ao fazer o mal ao seu próximo, eles estavam apenas fazendo mal para eles mesmos. E assim é com todo mundo. Quanto mais você faz mal ao seu próximo, maior será o juízo para você, mais você sofrerá no lago de fogo e será consumido. Na verdade, todos serão consumidos, mas quanto mais a pessoa faz o mal, maior será o juízo. E quanto mais a pessoa faz o bem, melhor serão as recompensas, maior será os galardões. Então essa lei da unidade divina apenas demonstra que nós devemos interagir um com o outro, entendendo que todos nós estamos conectados de alguma forma. Em espírito, aqueles que não fazem a vontade do Pai, que não seguem o Messias, serão sim desligados, desconectados em algum momento, e serão lançados no lago de fogo, e serão eliminados desse corpo do Criador. Mas enquanto isso, eles ainda estão inseridos, e nós devemos buscar ao máximo, proclamar as boas novas da salvação, viver em renúncia, viver em santidade, sempre buscando servir, se doar ao próximo, assim como o nosso Messias fez, pois ele entendia perfeitamente aquilo que nós devemos fazer. Por isso que o amor é tão importante, pois quanto mais a gente exala e exerce esse amor, mais esse amor se volta para nós. Quanto mais amamos ao próximo como a nós mesmos, mais a gente se preenche com esse amor do Pai, mais Ele nos concede esse amor que vem diretamente dEle. Então tome muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, até mesmo com aquilo que você pensa, para que você não afete as pessoas à sua volta. E ao afetar as pessoas à sua volta, que você não afete a si mesmo. Busque fazer o bem, busque apenas ser luz, pois é isso que no final realmente contará. Vou ler aqui dois versos que demonstram esse entendimento, para que você possa compreender. Primeiro João 4, a partir do verso 15, Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E em paralelo com esse texto, Êxodo 19, a partir do verso 5, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, esses dois textos apenas demonstram isso. Se você quiser realmente permanecer no Criador e ser propriedade dele, então ame, então sirva seu próximo, então faça com que as pessoas à sua volta, para que o campo à sua volta seja abençoado, pois quando você assim faz, mais abençoado você será. É essa a lei natural, é essa a consequência natural. E quanto mais entendemos isso, que não existe essa ideia egoísta, que não existe isso de apenas se preocupar com o próprio nariz, mas sim de se preocupar em servir, em fazer a vontade do Pai, em se doar, melhor será para nós. Porque é fato, todos estamos interligados, todos estamos conectados de alguma forma, todos estamos interligados nessa grande consciência coletiva, que eu chamo de mundo espiritual, onde basicamente todos os pensamentos, todas as palavras e todas as ações ficam ali fixadas, e nunca se esvai. Todas ficam ali, todas serão balanceadas no grande dia. Então, que você busque exercer essa unidade, entendendo esse princípio. Sempre entenda que você deve fazer o bem, que você deve ser luz, pois se assim você não proceder, você apenas estará se prejudicando, e não prejudicando apenas o seu próximo. E quando você também se prejudica, quando você se martiriza, você também afetará o seu próximo, você também afetará principalmente a sua família, principalmente o seu cônjuge. Pois apesar de todos nós estarmos conectados, não há conexão maior do que com o seu próprio cônjuge, que é uma só carne com você. Ali é um laço de almas que não é rompido da noite para o dia, simplesmente. Mas é outro assunto que também cabe, vídeos ou até lives específicas falando sobre. Mas é isso, meus irmãos. É esse o vídeo de hoje. Logo, logo também postarei acerca de outras leis espirituais que regem a nossa realidade, como a lei da semeadura, por exemplo, e dentre outras leis que são de extrema importância a gente compreender, para agir em prol delas, para que nós possamos vibrar em harmonia com o Criador, mas estarei anunciando aqui. É isso que o Eterno abençoe a todos. Shalom.